Fala pessoal, senhoras e senhores, profissionais da segurança, aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante, também sou o presidente nacional do movimento Vigilantes com Orgulho e eu gostaria de dar uma notícia para o pessoal de São Paulo e mais especificamente da cidade de Campinas, o nosso coordenador regional de Alagoas, o Deimes, articulou com o assessor, o Hércules, assessor do vereador Major Jaime, referente ao PL do risco da atividade dos profissionais de segurança privada no município de Campinas. Então eu quero mostrar para vocês o projeto, agradecer também ao trabalho brilhante feito pelo nosso coordenador do movimento Vigilantes com Orgulho, que é o Deimes, de Alagoas, e também agradecer ao assessor do vereador, ao Hércules, e também ao próprio vereador o Major Jaime, que conseguiu protocolar esse projeto. Vou compartilhar aqui na tela com vocês, para vocês entenderem qual projeto nós estamos referindo. Então está aqui o projeto, pessoal, vamos dar uma lida nele. Ele diz o seguinte, o projeto de lei reconhece no âmbito do município de Campinas o risco da atividade profissional e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo aos vigilantes e integrantes de empresas de segurança privada, legalmente constituídas em concordância com a lei 10.826. Aí ele diz o seguinte, artigo 1º, fica reconhecido no âmbito do município de Campinas o risco da atividade profissional e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo dos vigilantes e integrantes de empresas de segurança privada. Artigo 2º, para fins desta lei, considera segurança privada, vigilante patrimonial, transporte de valores, vigilante de escolta armada e vigilante de segurança pessoal privada. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei, estabelecendo os critérios para a sua implementação e cumprimento. Aqui está o Major Jaime Vereador, presidente da Comissão de Segurança, pessoal. Então, na justificativa dele aqui, ele coloca que o projeto tem como finalidade permitir o porte de arma dos vigilantes, no porte na categoria defesa pessoal, uma vez que nós temos o porte em serviço. Lembrando que um projeto municipal ou estadual não pode alterar a lei 10.826. O que se faz aqui é somente reconhecer o risco da atividade, que é um dos requisitos previstos pelo artigo 10 da lei 10.826. Aqui não está revogando a lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, não está revogando ele, não está alterando. Ele simplesmente está cumprindo um requisito que já é do próprio Estatuto, que é a lei 10.826. Então, ele faz aqui a justificativa e quero agradecer aqui o trabalho brilhante feito pelo vereador e a atuação feita pelo nosso coordenador regional, o Deimes. Então, está aqui o projeto, vocês podem dar uma lida, podem baixar lá da Câmara dos Vereadores, entra lá nas proposições feitas pelo Major Jaime, que é o vereador. Então, está aqui, pessoal. Agradeço a vocês por acompanhar, divulguem esse material, pessoal, de São Paulo, Campinas, porque é importante divulgar até para o Brasil inteiro, para que a gente possa mostrar que nós, vigilantes, temos força. Aqui tem um coordenador do movimento, que é o Deimes, que se dispôs a fazer esse trabalho, fez contato, articulou e conseguiu fazer com que fosse protocolado esse projeto de lei. Agora, imagina se todos os vigilantes de todo o Brasil resolvessem fazer o mesmo, se nós já não estaríamos com um projeto a nível federal, que é a competência do Congresso Nacional, que compete à União Legislar sobre a matéria de armas no Brasil. Então, imagina se nós tivéssemos os vigilantes todos, né? Olha o que um vigilante conseguiu fazer, ele conseguiu também o Deimes protocolar lá no seu estado, na Assembleia Legislativa, por um projeto de lei estadual, que tem a mesma finalidade aí, o projeto lá do estado do Alagoas. Então, só queria compartilhar com vocês, um abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.